Bom pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King e estamos aqui para um vídeo extra sobre as melhorias dos campeões de Julho Onde estamos a analisar o Bispo 4 estrelas, que haverá também um teste para o Ronan e para o Diablo Querem 5, querem 4, tal como está a acontecer aqui com o Bispo E a mesma coisa que eu disse no vídeo do Bispo, vou dizer aqui Mas a sua melhoria foi a melhoria moderada, onde ele agora consegue ser muito mais prático Tendo melhor acesso a proezas, especialmente aqui contra campeões da habilidade, que é o caso do Soldado Infernal E a estratégia, no caso, que eu decidi usar também para este vídeo Foi usando sinergias que ele agora tem, que lhe oferecem barras de poder no início da luta E se usarmos o desejo especial enquanto o oponente tiver a barra completa de vida Conseguimos pôr naquela vulnerabilidade de energia indefinida, ou seja, que durará a luta toda E isto pode ajudar imenso para os especiais, especialmente para este caso que é uma luta longa Dando então mais dano de energia e isso irá aumentar ainda mais o poder dos especiais Além do novo sistema, que ele tem agora das proezas e de não levar, por exemplo, de geração se estiver demasiado Até pode ser bastante benéfico tentar ter várias proezas acima de 30, que é o limite máximo Para depois então ter ainda mais dano especial E agora com este novo sistema também, tem um incinerar metido no segundo especial em si Além mesmo do incinerar que seria com base na habilidade característica que estas energias não afetam Mas, por exemplo, imaginemos que eu seguia para a Capitã Marvel Se eu terminasse a luta com o segundo especial, eu agora conseguia manter esse especial Porque se repararem ali, sempre que o bispo usa agora um especial O poder fica cinzento e depois do especial terminar é que o poder acaba Mas, em relação mesmo a esta luta, assim dá para parecer um pouco melhor A diferença mesmo antes e depois, tendo em conta que no 5 de estrelas eram ambos mais curtos Claro que se notava a diferença, mas aqui consegue se notar muito mais Porque, novamente, é a diferença de raridades Isso vai ser ainda mais impactante, tendo em conta, por exemplo, a melhoria do Diabo Que também verá, então, o vídeo Porque, no caso, o Diabo tinha a ver com o antes, era o limite de poções que ele tinha E, no caso, o 5 de estrelas nunca se notava uma grande diferença Porque, a partir do momento que as poções terminavam, ele já estava praticamente a terminar a luta No caso do 4 de estrelas é que vai notar-se uma diferença enorme Mas, aqui no bispo, eu só tenho pena, por exemplo, que a regeneração seja menos Mas, agora, é um pouco mais fácil de conseguir Portanto, isso é uma coisa que até ajuda E, tendo em conta a quantidade de proezas que ele ganha neste momento As regenerações até se conseguem em melhor quantidade Portanto, consegue-se manter ele ao máximo Mas, já que temos, então, mais tempo até a luta do Guastelos terminar Também convém, por exemplo, dizer que se usar-se, então, a parte do Apocalipse Que eu tinha usado no vídeo de cima do antes Que, neste caso, aqui não usei porque eu já tinha muito dano E era melhor até trazer outra equipa Eu fico, então, com a parte de não levar dano de sangramento Mas, tendo em conta agora o bispo ter sangramento não é que seja algo vantajoso Porque entramos na sobrecarga dele Mas, os episódios dele agora são mesmo muito, muito poderosos E, quando mais short com os críticos, o maior será o dano Mas, como a luta está a terminar com as estrelas Ficamos, então, por aqui na parte da conversa Já que era uma luta de 4 estrelas, deu para falar um pouco mais do que se fosse a de 5 estrelas Mas, fica, então, por aqui Se não viram o vídeo de 5 estrelas, vai estar também no canal Além de, como eu também já disse Vídeos do 4 e 5 estrelas para o Ronan e o Diabo nas próximas horas Além de, a partir de hoje, começarmos a ter, por exemplo, conteúdo sobre o novo evento Vai haver também o evento de verão Para substituir o calendário da apreciação do rotador Portanto, subscrevam-me para todo esse tipo de conteúdo Mas, é isso, sou o Mr. King E até a próxima Fui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.